Boa noite, estou aqui para nossa quarta aula, nessa sequência de aulas de bioquímica, todas as quartas às 19 horas. Estamos na nossa quarta masterclass e hoje vamos falar de metabolismo. Se você já assistiu as nossas outras aulas, que ótimo, vocês vão ter o material de todas essas aulas que vocês assistiram. Se não assistiram, vai no canal, assista as outras aulas com conteúdos muito importantes para você entender bioquímica. E aqui hoje eu vou abordar o início, a introdução de metabolismo, para que vocês também consigam entender o metabolismo que a gente estuda das células, dos seres vivos em geral. Então eu vou começar aqui com vocês hoje na nossa quarta masterclass. Vem comigo, me acompanha, chama um amigo que também quer aprender bioquímica, que se interessa por essa área do conhecimento, que é tão importante, que explica como a gente funciona, que explica como que os nossos alimentos são transformados, tanto na hora de você cozinhá-los, prepará-los, quanto na hora que você vai digeri-los e ele vai entrar no seu corpo para servir de nutrientes. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. O que é metabolismo, afinal? A gente fala tanto em metabolismo, o que é mais comum é ouvir falar, ai, o meu metabolismo é muito lento, o meu metabolismo é muito acelerado. Quando a gente fala isso, a gente está falando de velocidade, mas velocidade do quê? Velocidade das reações bioquímicas. O metabolismo é um conjunto de reações bioquímicas. Aqui está exemplificado o catabolismo, que é uma das vias do metabolismo, onde esses nutrientes, essas classes de biomoléculas, nós já falamos de biomoléculas aqui em outra aula. Então, carboidratos, lipídios e proteínas são degradados, digeridos, com a principal função de produzir energia, especialmente carboidrato e lipídio. E energia na forma de ATP, que é a principal molécula que fornece energia química para as células. E esse ATP, essa energia, é utilizada para várias funções do nosso organismo, usando esse ATP, clivando, formando um ADP, que vai poder ser usado para formar novamente novas moléculas de ATP. E o organismo não para nunca, em momento nenhum. Ele só para quando a gente morre. Até lá, todos os nossos dias, todas as nossas noites, enquanto a gente dorme, a gente está produzindo grandes e grandes quantidades dessa molécula energética. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. Se você tinha dúvida a respeito de ATP, de como que ele fornece energia, o que que o nosso organismo utiliza para sintetizar, como é possível, como é viável essas reações químicas acontecerem dentro do nosso organismo, fica aqui comigo, que eu vou falar disso hoje com você. Muito bem, esse metabolismo nada mais é que uma rede totalmente integrada e organizada de reações químicas. Isso aqui é um mapa metabólico, para quem estuda bioquímica, tem uma visão geral, aqui a gente tem a visão de várias vias metabólicas, que também vamos abordar no dia de hoje, que é essa via metabólica, espera aí que eu já te conto. Esse metabolismo, ele é coerente, ou seja, ele acontece de uma forma lógica para a célula, conforme a necessidade. Não vai acontecer o que não precisa dentro do nosso organismo. Ele apresenta milhares de reações que acontecem simultaneamente. Isso é outra coisa que às vezes é difícil você entender. Por quê? Como é abstrato essas reações, veja, isso aqui está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Simultaneamente as reações acontecem. É claro que algumas vão estar mais inibidas, ou seja, vão estar muito lentas, outras reações químicas vão estar acontecendo em uma velocidade muito maior, conforme a necessidade do nosso organismo. Mas elas acontecem simultaneamente, milhares dela, nas nossas células e também em células de bactérias, como o da E. coli, que é uma bactéria muito estudada, muito do metabolismo bioquímico, foi definido utilizando essa célula como material de estudo. Um pequeno número de intermediários, se vocês olharem aqui, está representado várias bolinhas. Essas bolinhas que estão representadas aqui são intermediários das vias metabólicas, desse metabolismo. E alguns desses intermediários, eles vão estar presentes em diferentes vias, é uma forma de conectar o metabolismo e muitas vezes também de regular esse metabolismo. Algumas dessas moléculas que são extremamente chaves dentro do nosso metabolismo é o ATP, como a gente já falou, e as suas formas desfosforiladas, o NAD, o NADP, o coenzima A. São moléculas importantíssimas, a gente fala o tempo inteiro delas dentro do metabolismo. E também, apesar de ter tantas reações, milhares de reações, inclusive simultâneas, existem poucos tipos de reações. Aqui eu exemplifiquei algumas, como reações de oxirredução, que são muito importantes e hoje a gente vai falar dela, porque elas estão em base do metabolismo energético. Isomerização, também carboxilação, descarboxilação e algumas outras. Basicamente, seis classes de reações químicas, que são catalisadas por seis classes diferentes e respectivas as reações de enzimas. Então, nós temos seis classes de enzimas, que catalisam seis diferentes classes de reações químicas. Eu falei isso na nossa Masterclass sobre enzima. Se você tem alguma dúvida, acessa aí no canal o nosso vídeo da Masterclass 2 e 3, para ver sobre essa classificação e para entender a importância desse conhecimento. E os mecanismos de regulação que a gente tem disponível, eles são muito parecidos nas vias. Eu vou no final da aula falar disso para vocês também. No final dessa aula, eu vou falar das principais formas de regulação que o metabolismo usa. É claro que cada via tem alguns compostos específicos, mas os mecanismos em geral de regulação são os mesmos. E fala sério, você que já estudou bioquímica, sabe que a regulação das vias metabólicas é uma das partes mais difíceis, mais difíceis da gente entender. Porque, de novo, eu preciso de todo esse conhecimento que eu trouxe para vocês nas aulas anteriores, dessa sequência de quatro Masterclass, para poder entender como funciona o metabolismo, para daí entender como ele pode ser regulado. Então, quando chega na regulação, eu tenho que ter a visão geral da bioquímica. E, por isso, é uma das partes mais difíceis da gente conseguir entender. Por isso, hoje, eu vou dar, de uma forma mais simplificada para vocês, os principais mecanismos. Então, veja, o metabolismo didaticamente, gente, ele está dividido entre catabolismo, que são as reações de degradação, e o anabolismo, que são as reações de síntese. E essas duas grandes classes de vias metabólicas, elas são integradas. De modo, que durante o catabolismo, a gente vai ter liberação de energia, ou seja, produção de energia química, e as principais moléculas que estão envolvidas nessa transferência de energia, o ATP, e os coenzimas reduzidos e oxidados, que é o NAD, NADP e FAD. durante essa via catabólica, o nosso organismo vai quebrar grandes moléculas, obtidas a partir da alimentação, da dieta, em moléculas pequenas. Ou seja, ele degrada, ele quebra ligações químicas. E essa energia produzida durante o catabolismo vai ser usada para as vias anabólicas, que correspondem às vias biosintéticas, ou seja, onde nossas células, que dispõem de pequenas moléculas, que são precursores, são monômeros, essas moléculas vão ser polimerizadas, então vai formar ligações químicas para gerar macromoléculas, que são essenciais ao nosso organismo. Então proteínas, polissacarídeos, lipídios, alguns de reserva, como triglicerídeos, e os ácidos nucleicos. E para formar ligações químicas, a gente precisa de energia. Essa energia veio do catabolismo. E o anabolismo restitui essas moléculas na forma utilizada, na forma oxidada ou defosforilada, no caso do ATP, que vai servir como base para novamente no catabolismo elas serem reconvertidas em moléculas energéticas. E isso acontece o tempo inteiro, durante todos os dias no nosso organismo. Essas vias catabólicas e anabólicas, elas também podem ter uma propriedade ou características que chamam de divergente e convergentes. O que significa isso? Geralmente, as vias catabólicas, que são aquelas que pegam grandes moléculas e quebram em pequenas moléculas, elas são vias convergentes, elas vão convergir para a produção de moléculas comuns, ou seja, daqueles intermediários que são comuns, a grande parte de vias metabólicas. E, portanto, podem ser usadas em diferentes vias. Esse exemplo é o acetil-CoA, é uma molécula extremamente importante dentro do metabolismo e a gente fala muito do acetil-CoA cada vez que vai discutir diferentes vias metabólicas, tanto de carboidrato, quanto de lipídio, quanto de proteínas. E as vias que estão representadas em azul seriam as vias anabólicas, que elas são divergentes, ou seja, elas partem de um precursor muitas vezes comum e a partir dele vai poder gerar diferentes compostos por vias biosintéticas. Então, isso é característica de um e de outro. Veja, aqui está de novo aquele mapa metabólico. Aqui não está representado nenhum composto, está representado só as vias em geral, então, o metabolismo de carboidratos, de lipídios, de nucleotídeos, de vitaminas, aminoácidos, metabolismo energético, de lipídios, ou seja, dentro desse mapa metabólico eu tenho a divisão que correspondem a essas vias metabólicas. Então, cada uma dessas cores pode ser uma ou mais vias. Por exemplo, dentro do metabolismo de carboidratos eu tenho várias vias metabólicas. Por que complexidade e simplicidade ao mesmo tempo? porque, veja, é extremamente complexo. Aliás, uma das coisas que a gente costuma ver é que a hora que olha o mapa metabólico a expressão vem meu Deus, como que eu vou entender tudo isso? Mas é possível. A gente primeiro tem que realmente visualizar essa questão macro que tudo está integrado, que todas as vias elas têm um tipo de integração ou muito próxima ou às vezes um pouco mais distante. Mas nada está acontecendo isoladamente no nosso organismo. Até porque, lembrem, a gente tem muitas vezes muitas moléculas que são chaves, ou seja, que elas estão participando de mais de uma via metabólica que integra o metabolismo. integra lipídio, carboidrato com proteína, ou seja, o que um tem a ver com o outro dentro do nosso organismo. Então, tudo isso é complexo, mas é muito organizado. E é simples em que sentido a simplicidade? Vocês talvez estejam pensando simples, hein? É muito complicado. Ele é simples por quê? Justamente porque a gente tem algumas moléculas chaves a gente tem mecanismos de regulação que são muito comuns a forma como é regulada. A gente tem as reações químicas, o tipo de reação química que está sendo catalisado, elas ficam dentro de seis classes, basicamente. Então, a partir do momento que você entende essas coisas, ele se torna simples e fica mais fácil de entender. por isso, a gente tem que ter um olhar para esse mapa metabólico, esse outros que às vezes aparece mais complexo, sem pavor, porque às vezes é apavorante, quando você está louco querendo estudar para uma prova, você não entende nada, de repente vem esse mapa metabólico, você diz, meu Deus, eu não consigo entender nem a via glicolítica, como que eu vou entender tudo isso junto, mas é um passo a passo que você vai entendendo, e a cada passo você tem que integrar esses passos, e é isso que eu quero ajudar você a fazer aqui, assistindo nossas aulas aqui no canal, e também acompanhando nosso site, nosso blog, do sosbioquímica.com, que tem vários conteúdos, e também lá no site eu disponibilizo alguns materiais para vocês, inclusive algumas atividades que vocês podem fazerem para testar o conhecimento, para treinar, e para aprender bioquímica de um jeito um pouquinho mais lúdico, brincando, vocês vão encontrar lá história em quadrinho, vão encontrar poesia, e isso tudo, todos esses materiais, eles foram elaborados por alunos, então os meus alunos ao longo dos anos aí, tem o trabalho de fazer várias construções de materiais lúdicos, dentro de um projeto bioquímica e arte, e eu disponibilizo para vocês isso lá no site, então visite a gente lá. Muito bem, aqui eu tenho também uma via metabólica, um pouco mais resumida, e agora mostrando reações químicas que estão aparecendo aqui. Então eu tenho via aqui, essa via central que está aqui, na maioria dos mapas metabólicos, a via central é a respiração celular, da qual a gente vai abordar de forma resumida hoje, e a gente tem outras vias, de lipídios, via das pentoses, ciclo da ureia, então metabolismo de aminoácidos aqui, que dá para integrar isso. Então veja, esse metabolismo, todo esse mapa metabólico, ele foi construído com vias metabólicas. Então aqui eu tenho uma via metabólica, que é a via das pentoses. Aqui eu tenho outra via metabólica, que é a via glicolítica. Essa outra aqui é o ciclo de Krebs. Aqui também eu tenho a síntese de ácido graxo. Aqui o ciclo da ureia, então são várias vias metabólicas, mas essas vias não acontecem sozinhas, mas didaticamente a gente estuda cada uma separadamente, porque fica muito difícil estudar todas ao mesmo tempo. A gente estuda cada uma e depois vai integrando uma com a outra, para saber em que momento, em que condições elas vão acontecer no nosso organismo. Muito bem, então aqui está representada uma das vias, que é a via glicolítica, a primeira via metabólica que normalmente a gente vê dentro da disciplina de bioquímica. Então eu tenho aqui o composto inicial, que parte a princípio da glicose, até um produto final. essas vias metabólicas, elas são constituídas por uma sequência de reações químicas. Então são reações químicas que são consecutivas e elas são interligadas. E para que elas servem? A maioria dessas vias principais que a gente estuda, elas vão ser produzidas ou vão acontecer na célula como uma forma de transferir energia. Por quê? Porque o nosso organismo precisa de energia. Então é uma forma de transferir e é uma forma também para ser termodinamicamente viável, porque a nossa célula não consegue pegar a glicose e quebrar ela de uma vez só e liberar energia na forma de ATP, que é a forma que a nossa célula usa. A nossa célula não consegue usar formas diferentes de energia. Ela consegue usar basicamente energia química e a principal forma é ATP, que nós vamos falar dessa molécula. Quais são as principais vias metabólicas? A gente tem a liste 10 aqui, que são as principais e que estão geralmente dentro dos programas, né, do conteúdo programático das disciplinas de bioquímica na grande maioria dos cursos. Então a gente tem essas três primeiras fazendo parte da respiração celular, que é a via glicolítica, ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons e fosforilação oxidativa. Daí a gente tem gliconeogênese, que é a síntese de glicose dentro do nosso organismo, o glicogênio, formação e degradação de glicogênio, a via das pentoses fosfato e o metabolismo de lipídios, né, tanto trigliceríde e ácido grasso, que são os principais lipídios que a gente fala na questão energética especificamente. Aí o colesterol, também metabolismo de nucleotídeos, que está relacionado com os ácidos nucleicos e o ciclo da ureia. Então lembrem, não são todas que existem, são as principais que são vistas dentro da graduação, que normalmente a gente abrange. Mas muito bem, a gente fala em metabolismo de uma forma geral, mas a primeira parte que a gente sempre estuda e que é, a gente sempre estuda por quê? Porque é importante, que é o metabolismo energético, a gente precisa entender como que a energia é gerada dentro da célula, para conseguir entender como que acontece o resto, porque nada acontece sem energia. Então, uma primeira pergunta que a gente tem, como que as células extraem energia do ambiente? e como que as células extraem um poder redutor do ambiente? Por que poder redutor, gente? Porque reações de óxido redução, ela é um tipo de reação importante dentro do metabolismo energético. Então, a gente vai ter moléculas que se oxidam, que se reduzem dentro do metabolismo energético e que é muito importante para propiciar a formação de ATP. Veja, as nossas células, né, e da grande maioria dos organismos, eles precisam de uma constante produção de energia. Ou seja, a energia não pode ser produzida só agora, só daqui a pouco, só pela manhã, só pela tarde. Não, é o tempo inteiro, inclusive quando a gente dorme. Por quê? porque precisa manter as funções vitais, ou seja, aquelas funções, e quando a gente fala função, a gente também está falando em via metabólica, que precisam acontecer para que a gente permaneça vivo. Por exemplo, no nosso caso, a gente está dormindo, mas nosso coração precisa continuar batendo, então não pode parar de produzir energia. O nosso cérebro, né, ele vai estar dormindo, mas as células têm que estar funcionando, né, porque se não tiver energia, as células vão morrer. Então, o tempo inteiro, as células vão precisar de energia sendo produzida. Então, ou ela está tirando energia do sol, isso no caso de vegetais, seres fotossintetizantes, então captura a energia do sol, ou então as nossas células, animais que a obtém através de alimentos oxidáveis. Então, a gente ingere alimentos, nutrientes, que tem capacidade de ser oxidado, e a hora que ele é oxidado, ele vai liberar energia para a gente. Isso acontece com a glicose, inclusive, tanto é que a gente fala oxidação total da glicose, ou oxidação parcial da glicose. Então, todos os alimentos que são usados como fonte de energia, eles têm essa propriedade de serem oxidáveis. Muito bem, a energia, então, desses alimentos que vão ser oxidados, elas são extraídas em três estágios, isso também com uma visão geral da respiração celular. Então, o primeiro estágio vai pegar as moléculas maiores, que são quebradas em unidades menores durante a digestão. Então, a maioria dos lipídios que a gente ingere são triglicerídeos, que vai liberar para a gente ácido graxo e glicerol. Os polissacarídeos, carboidratos, vão liberar principalmente glicose, é o monossacarídeo majoritário que a gente obtém através da dieta, as proteínas liberam aminoácidos na digestão. E esses alimentos aqui agora, que foram digeridos em moléculas menores, conseguem ser absorvidas. Nessa primeira fase aqui, é importante lembrar que não é produzido nenhum tipo de energia que seja utilizável no nosso organismo. durante a digestão, na verdade, a gente consome energia para poder digerir esses alimentos. E alguma energia pode ser liberada aqui dentro, mas normalmente ela não vai ser utilizada dentro do nosso organismo. Não é uma energia utilizável para as nossas células. Então, a partir daqui, essas moléculas menores foram absorvidas. E aí, essas pequenas moléculas vão poder entrar no metabolismo. Então, elas foram degradadas, essas menores são absorvidas, elas vão ser oxidadas, degradadas a compostos ainda mais simples. E muitos desses compostos que eles vão originar fazem parte daquelas moléculas que têm um papel central no metabolismo, como o exemplo do acetil coenzima A, que eu falei agora há pouco para vocês. Então, dentro dessa fase, nesse estágio dois, algumas moléculas de ATP podem ser geradas, mas a quantidade aqui é muito pequena. Na maioria das vezes, o ATP gerado aqui está limitado à via glicolítica, ou seja, a quebra de glicose inicialmente que acontece na célula. E o terceiro estágio é o estágio onde tem a grande produção de ATP no nosso organismo, que vai acontecer dentro das mitocôndrias e que vai finalizar a oxidação de todos os compostos liberados nesse segundo estágio aqui. Então, todos esses compostos vão ser utilizados na última via metabólica da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa, para produzir essa quantidade grande de ATP. E isso é chamado de respiração aeróbica. Então, a gente vai ter esse processo que é respiração celular, e dentro da respiração celular, a gente tem a respiração anaeróbica, a que aconteceria nesse estágio dois, e a respiração aeróbica, que corresponde a toda essa via até a fosforilação oxidativa. Então, veja, para que haja esse fornecimento de energia para célula, ou seja, energia utilizável, é preciso primeiro uma determinada quantidade de trabalho, para depois a gente ter produção de energia. Então, existe uma fase em que gasta energia, e outra fase que libera energia. E essas duas fases que a gente chama de endergônica ou exergônica, ou seja, endo, tá absorvendo energia, e exergônica, tá liberando energia. Isso tá acontecendo o tempo inteiro, tá, de forma que uma possa usar energia para acontecer. Ou seja, essa fase aqui, para realizar trabalho, precisa de energia. Então, precisa dessa fase exergônica para que essa também possa acontecer. No nosso organismo, nós temos reações que ocorrem liberando energia, e reações que ocorrem que precisam de energia. Então, elas têm que estar ocorrendo, de forma a trocar energia. E não só dentro do organismo, mas com o meio ambiente. Ou seja, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente faz isso no momento em que eu me alimento, e eu faço isso no momento em que eu estou exalando CO2, que eu estou liberando água pela minha transpiração, eu estou liberando calor, então a gente está fazendo essa troca o tempo inteiro. Mas, muito bem, mas o que é essa energia? Quando a gente fala de energia, precisa de energia. Energia é a capacidade de realizar trabalho, ou de transferir calor, de promover transformação em um determinado sistema. Os principais tipos de energia é a cinética, que corresponde a movimento, e a potencial, que na maioria das vezes, é o que a gente fala em energia que fica armazenada para depois ser liberada. então é claro que algumas dessas energias listadas aqui não faz parte do nosso organismo, somente algumas delas, por exemplo, a térmica faz, a elétrica a gente tem algumas vias metabólicas e algumas funções orgânicas que dependem de potencial elétrico, como as nossas sinapses no nosso cérebro, e é o que a gente usa, sem dúvida nenhuma, muito mais, e é o que a gente transforma o tempo inteiro, é a energia química. Então, a energia química é a energia que a gente mais utiliza, por isso eu falei lá na Masterclass Zoom sobre moléculas, para entender de onde tem energia, de onde vem a energia das moléculas, que a gente vai agora no metabolismo, liberar através, por exemplo, do catabolismo, que vai liberar a energia das moléculas. Então, se você não entende isso ainda, ainda tem dúvida, assiste nossa Masterclass Zoom, entre no canal, se inscreva, vai assistir a nossa primeira aula dessa série, que você vai ver a importância de saber como que a molécula consegue ser utilizada para fornecer energia. Que agora é para você entender essa parte, faz diferença. E para que a gente precisa de energia, né? Veja, trabalho mecânico, tipo contração muscular, por exemplo, e contração muscular não é só fazer exercício, é caminhar, é se mover, por exemplo, eu estou me movendo, eu estou falando, né? Isso depende de contração muscular. Movimento celular, então a gente tem células, né? Ou bactérias, né? Ou micro-organismos tem movimento, né? De flagelo, como tem aqui. Nós temos muito, acontece muitas vezes, o tempo inteiro na nossa célula, movimento de transporte de vesículas, como está representado aqui, né? do complexo de Golgi, do retículo endoplasmático, né? Então a gente tem a movimentação de vesícula e também movimentação molecular, o transporte ativo, aquele que acontece contra o gradiente, né? De concentração e que, portanto, precisa de energia o tempo inteiro e está gastando molécula energética para poder mover íons através da membrana. e a síntese, as reações biosintéticas. Então a nossa célula precisa produzir proteínas, cada célula tem proteínas específicas para produzir as enzimas, né? Para produzir os lipídios e carboidratos que fazem parte da estrutura celular, né? Do nosso citoesqueleto. Então tudo isso precisa de energia, ou seja, todo o nosso metabolismo precisa de energia e é por isso que a respiração celular é, sem dúvida nenhuma, uma parte da bioquímica de suma importância para que a gente entenda. Veja, a estabilidade que o nosso organismo tem, tanto a estabilidade quanto a organização, ela não é espontânea. Espontaneamente, a gente não tem uma organização, a gente mantém nosso organismo organizado, né? e todas as vias metabólicas acontecendo de uma forma, né? Organizada, simultânea, sequencial, à custa de energia. Precisa consumir energia, né? Por quê? Porque precisa de trabalho para isso, precisa transportar para dentro da célula os nutrientes. A maioria dos nutrientes, né? A grande maioria não entra sozinha na célula. Precisa transportar. se precisa transportar, eu vou precisar de energia para transportar ou eu vou precisar de proteína, de membrana, transportadores que precisam ser sintetizados e para sintetizar eu preciso de energia. Então, no nosso corpo o tempo inteiro os seres vivos de modo geral, eles têm que ter os mecanismos de captação de moléculas, né? seja de nutrientes na nossa alimentação, seja a célula pegando, né? Ou captando nutrientes da corrente sanguínea do nosso sangue e transformando essas moléculas em moléculas utilizáveis, úteis para a célula, né? Ou armazenando também moléculas que possam ser usadas como energia. Então, tudo isso precisa de energia para que ele esteja regulado dessa forma. Muito bem, vamos entender um pouquinho dessa questão de energia ainda. E aqui entra um tópico que normalmente é discutido na bioenergética, que é a energia livre. Ou seja, a energia necessária para que a gente possa realizar todas essas funções celulares é a energia que a gente diz que está disponível, a energia livre é a quantidade de energia que está livre, por isso o nome livre, que está utilizável, pronta para realizar um determinado trabalho na célula. Olha, esse é meu gato, gente. Desculpa aí. Esse é o Tom. Na verdade, eu tenho dois que eles ficam rodando por aqui. Muito bem. Então, essa energia livre é que a gente precisa precisa para poder fazer com que as reações químicas aconteçam. Então, lembrem, toda molécula tem uma quantidade de energia. Então, aqui, nesse gráfico, ele está mostrando uma reação, uma sequência de reação. Então, eu tenho aqui três reações sendo mostradas. Então, essa primeira, eu tenho sempre aqui embaixo uma quantidade de energia. energia, aqui é a energia livre na ordenada. Então, os reagentes, ou seja, as moléculas que fazem parte inicial da reação química, elas sempre têm uma quantidade de energia. Tem aqui essa quantidade de energia, esses reagentes aqui já têm uma quantidade de energia maior, aqui já têm uma outra quantidade de energia, ou seja, sempre, no início de uma reação, existe uma quantidade de energia que as moléculas carregam, que é isso que eu falei que está lá na nossa Masterclass 1. E aí, tem um curso da reação. Durante esse curso da reação, tem uma parte que a gente chama de energia de ativação, para quem lembra disso, para depois a reação ocorrer e gerar os produtos. Então, aqui no final, estariam os produtos. E os produtos também são moléculas e, portanto, também têm uma determinada quantidade de energia. Se a quantidade de energia no começo for menor do que no final, significa que essa reação, para acontecer, precisou de energia. Se a quantidade de energia no começo for maior do que no final, significa que durante essa reação liberou a energia. E é isso que a gente vê aqui no gráfico. Essa reação aqui tinha pouca energia, no final, tem maior energia. Isso significa que ela precisa de energia. Ou seja, precisa colocar energia nessa reação para que ela aconteça. E isso entra nessa variável aqui, onde a gente chama essa reação de endergônica, ou seja, é uma reação que precisa de energia para acontecer. E a energia livre dela que é essa energia livre, é a energia para realizar trabalho, e a gente chama de delta G porque é variação da energia livre. Variação por quê? Porque a gente faz uma relação entre o final, a energia no final da reação e no começo da reação. Então, esse delta G nessa reação aqui que precisou de energia é um delta G maior que zero. Por quê? Porque precisou absorver a energia. Então, a energia aqui está maior do que aqui. Nessa outra reação é o contrário. Tinha mais energia no começo e menos energia no final. Significa que liberou energia, que está representado aqui nessa seta. E isso significa uma reação exergônica, desculpa, exergônica com um delta G menor que zero. O que que significa aqui? Uma reação exergônica significa uma reação que libera energia e que, portanto, ela é espontânea. Toda reação que libera energia, ela é uma reação espontânea, ela ocorre espontaneamente. Por quê? Porque os reagentes já têm a energia necessária para reagir. Agora, aqui não. Aqui ela não vai acontecer espontaneamente. Quando ela é endergônica, ela precisa de energia. Então, algo vai ter que fornecer energia aqui. Qual vai ser esse algo de energia? Uma reação que libere energia. Então, é o que está mostrado no gráfico de novo. Veja, essa daqui liberou, essa daqui precisa. Como que a nossa célula faz para conseguir fazer com que essa reação ocorra? Porque ela é essencial para o organismo, para a célula. ela é a primeira reação da via glicolítica, ela precisa acontecer. Para que essa reação ocorra, acontece o que a gente chama de acoplamento. Eu já vou falar mais de acoplamento para vocês. Ou seja, essa reação acontece junto com essa. Então, essa vai liberar a energia para que essa use a energia liberada para acontecer. E o que mostra aqui nesse final é justamente isso. Essas duas reações acontecendo juntas. Então, se a gente pegar essas duas reações, misturar junto, vai dar essa reação aqui. Então, os reagentes no início têm uma quantidade de energia que é menor que essa, mas é bem maior que essa. E no final, os produtos vão ter uma energia que é maior do que essa sozinha, mas é menor do que essa. e aqui ainda, quando eu junto as duas, o que a gente vê é que aqui no começo tinha uma energia maior do que vai ter no final. E essa reação continua sendo exergônica, ou seja, ela está liberando energia. E, portanto, ela tem um delta G menor que zero. E qual que é a diferença? É que essa daqui, né, a reação 3, está liberando uma quantidade de energia que é menor que essa. Por que que é menor? Porque parte dessa energia aqui foi usada para essa reação acontecer. Então, o que ficou aqui é o que sobrou, é a diferença entre essa e essa. Tá? E o que não está mostrado aqui, mas que seria a terceira situação, é quando o delta G é igual a zero, que significa que a reação está em equilíbrio. O que que significa isso? que a reação está acontecendo dos dois lados, né, ela é reversível e ela acontece dos dois lados na mesma velocidade. A quantidade de energia é igual no começo e no final. A maioria das reações do nosso organismo, elas não estão em equilíbrio, porque eu preciso dessa diferença, essa diferença é importante, né, para fazer o movimento da via metabólica, para ela fazer com que a via aconteça em algum lugar, de algum, de algum lado, que se tiver uma via metabólica que está em equilíbrio, significa que está sempre constante, a quantidade de composto essencial é final na célula, ou seja, a célula não está usando nada, não está gastando nada, não está produzindo nada a mais, né, então, esse equilíbrio, né, não existe no nosso organismo, por isso a célula está o tempo inteiro, ou ela está sintetizando, ou ela está quebrando moléculas, e, portanto, ou ela está produzindo energia, ela está gastando energia, ok? Então, essa é a energia, de novo, é a mesma figura, né, então, nos sistemas biológicos, a gente vai ter que essa quantidade de energia, ela depende, né, de temperatura, de pressão, né, e de entalpia e entropia lá dentro dos sistemas, que são parâmetros que a gente fala em bioenergética, tá, e o delta G, então, é o que vai dizer para a gente qual é o sentido dessa reação e se ela vai ser espontânea ou não. Mas vejam, a temperatura, vamos considerar o nosso organismo, a temperatura e a pressão são constantes, né, a gente não tem como medir isso porque ela é constante no nosso organismo. Então, o que que a gente faz, como que a gente faz para saber qual é a energia livre das reações bioquímicas, ou seja, dentro das células dos diferentes organismos. A gente tem que usar uma outra relação para poder determinar esses valores, tá, para poder entender como que essas reações ocorrem, né, e qual é esse? Então, a gente vai determinar o delta G agora, só que é um delta G mais próximo do que está dentro do nosso organismo, já que a gente não consegue medir entropia, entalpia, né, esses parâmetros, eu consigo determinar concentração. Então, eu consigo determinar concentração de algumas moléculas dentro da célula, né, então considerando que eu tenho uma reação aqui bioquímica, eu tenho uma constante de equilíbrio. Para quem lembra, e se não lembram, volta lá de novo, aula 1 e 2, na nossa masterclass dessa sequência aí que a gente está fazendo toda semana. A constante de equilíbrio é a relação entre a quantidade de produtos e a quantidade de reagentes, isso vai me dar quanto tem de cada componente de uma reação. E isso também determina se a reação é reversível ou não, porque eu posso deslocar essa reação. Quem lembra da química também, sabe que se eu colocar uma quantidade grande aqui, né, eu forço a reação nesse sentido. Se aqui aumenta demais em concentração, eu forço o sentido inverso. Então, as concentrações das moléculas dentro da célula são importantíssimas para determinar também qual o sentido das reações. Por quê? Porque elas estão envolvidas na quantidade de energia livre disponível, já que a energia está nas moléculas, lembrem disso, a energia não está solta lá, não tem nada, uma sombra chamada energia dentro da célula. E a energia está nas moléculas, nas ligações químicas das moléculas. Então, esse delta G a gente pode calcular agora utilizando constantes, constante dos gases que é, que não varia no nosso organismo, a temperatura, no nosso caso, né, a temperatura é constante, e um logaritmo neperiano da constante de equilíbrio. Ou seja, se eu conhecer as concentrações, eu consigo determinar a constante de equilíbrio e, portanto, eu consigo determinar o delta G lá na célula e saber se aquela reação em determinada condição vai acontecer num sentido ou no outro. E a gente pode ver isso nessas tabelas, né, primeiro, quando a constante de equilíbrio for maior que um, que significa que eu tenho mais produtos do que reagentes, o delta G vai ser negativo, eu já vou mostrar pra vocês a relação, e, portanto, significa que essa reação vai ocorrer da forma direta, né, ou seja, vai ocorrer no sentido direto da reação. Quando a constante de equilíbrio for igual a 1, significa que as concentrações são iguais, é aquela condição do delta G zero, e que, portanto, a reação está em equilíbrio, né, e a constante de equilíbrio menor que 1, né, significa que eu tenho mais reagentes, menos produtos, o delta G é positivo, e a reação vai ocorrer de forma inversa, ou seja, a reação não é espontânea. Veja, e aqui eu consigo ver a relação entre a constante de equilíbrio e a energia livre. Então, se vocês olharem, né, quanto menor for a constante de equilíbrio, né, maior é o delta G, maior no sentido mais positivo, tá, o que significa isso? Delta G é positivo, significa que a reação não é espontânea, ela é uma reação endergônica, delta G negativo, significa que está liberando energia, é uma reação exergônica, e, portanto, ela é espontânea. Ok? E aqui a gente pode ver algumas reações bioquímicas, né, na nossa, na, em condições padrões, que é de pH 7 e temperatura de 25 graus, não é o que está dentro da célula, é um, uma energia livre padrão, determinada em laboratório, de algumas reações bioquímicas, né, mostrando, né, que a gente tem diversos tipos de reações, né, então, a maioria que está sendo mostrada aqui são reações exergônicas, ou seja, negativa, tá, só tem uma aqui que é positiva que está sendo mostrada aqui, que é essa reação aqui, da madumalata fumarato, se essa aqui é positiva, significa que ela é endergônica, e, portanto, ela não é espontânea, para essa reação acontecer, precisa colocar energia no sistema, ou lá dentro da célula, lá nessa reação, tá, e as outras a gente tem liberação de energia, os valores são diferentes aqui, gente, só porque a unidade usada é diferente, tá, a gente pode usar tanto quilojoule por mol, que é o mais comum da gente usar dentro da bioquímica, e pode usar quilo caloria por mol, que é o que a gente vê corriqueiramente na questão de alimentos e nutrientes, na área de nutrição, fala-se muito em quilo calorias, né, quando você compra um alimento, você vê lá a quantidade de calorias, ai, quantas calorias tem isso, que é essa unidade aqui, tá, de quilo caloria por mol. Muito bem, então, como eu acabei de falar pra vocês, sempre que o delta G, a molécula tá liberando a energia, e, portanto, ela ocorre espontaneamente, e ela é uma reação, então, exergônica, exer, pra fora, libera energia, e o delta G positivo a ganho, a consumo de energia, e a reação não é espontânea, e é uma reação endergônica, endo, ou seja, ela tá captando, tá entrando energia na reação. Então, pra que uma reação endergônica aconteça, ela precisa de energia, essa energia vai vir de uma outra reação exergônica, exemplo, dentro daquele gráfico que eu mostrei pra vocês lá, onde tinha aquelas duas reações que eram acopladas, né, então, uma reação que é termodinamicamente desfavorável, ou seja, precisa de energia, ela pode acontecer, ser impulsionada a acontecer, ou a se tornar favorável, né, com uma reação que seja liberadora de energia e que esteja acoplada a ela, tá, então, veja, uma reação de delta G positivo vai precisar de uma reação de delta G negativo pra que ela ocorra, que é o que tá mostrado aqui, né, se vocês virem essa primeira reação aqui, ó, ela tem um delta G positivo, que significa que ela não é espontânea, ela não acontece sozinha, pra acontecer precisa de uma reação liberadora de energia, com delta G, portanto, negativo, e a quantidade de energia, tá, tem que ser no mínimo essa daqui, então, essa reação precisa de 21 quilojoules por mol pra acontecer, então, a reação que tá liberando energia tem que liberar no mínimo 21 quilojoules por mol, pode liberar mais? Pode, é o exemplo que tá aqui, uma reação que libera 34 quilojoules por mol, pode fazer com que essa aconteça, então, as duas acontecem juntas, então, na verdade, é como se a gente fizesse uma somatória dessas reações, soma as reações, e um somatório do delta G, então, essas reações acontecendo juntas, seria essa reação aqui que agora está acoplada, então, se vocês virem, a gente só fez um somatório, e simplifica os dois, ó, esses dois que são comuns, e o delta G também é um somatório, é a diferença entre o 34 e o 21, menos, por quê? Porque está sendo liberada mais energia do que precisa para a reação, então, essa reação acontece de forma acoplada, e ainda libera energia, e, portanto, agora essa reação é favorável, e é assim que o organismo, né, utiliza as reações espontâneas para fazer com que as não espontâneas possam acontecer. Então, uma reação exergônica que libera energia livre é utilizada para conduzir uma reação endergônica, ou seja, que precisa da energia liberada pela reação exergônica. Então, aqui está o exemplo de novo, agora com uma reação real, que essa reação é aquela do gráfico também que eu falei lá atrás para vocês, é aquela reação da fosforilação da glicose, que é uma reação que precisa de 13,8 quilojoules por mol para acontecer, e ela acontece de forma acoplada com a hidrólise do ATP, que é aquela molécula importante energética que as células utilizam. Então, essas reações acopladas, vai me dar essa reação aqui agora acoplada, e a energia livre dessas reações aqui vai ser a diferença entre as duas energias livres, a que vai dar menos de 16,7. Portanto, essa reação que é a primeira reação da via glicolítica, da utilização de glicose dentro da célula, vai ser exergônica, a partir do momento que ela é acoplada. Então, vejam, isso aqui já é um passo importante, já é importante isso para o metabolismo. a glicose que entra na célula, ela é imediatamente fosforilada. Essa reação tem que acontecer o tempo inteiro, sempre que glicose entrar dentro da célula. Para a glicose ser utilizada, ela tem que ser primeiramente fosforilada. Aí, dessa forma, essa reação acoplada com a hidrólise de ATP se torna viável e a célula pode fazer essa reação que é necessária, é essencial para a célula produzir glicose no organismo, à custa de ATP. Esse ATP, então, é, sem dúvida nenhuma, a principal molécula energética das células. Ela é considerada a moeda energética universal dos sistemas biológicos. Por quê? Porque ela pode ser usada em todos os tipos de célula e uma grande quantidade de reações podem utilizar ATP como forma de energia, ou seja, como uma reação exergônica liberando energia para que outras reações possam acontecer dentro da célula. Por isso, ele é considerado essa moeda universal energética. Então, o ATP, ele, o tempo inteiro, ele está sendo hidrolisado para liberar energia, para permitir diversas funções celulares, e depois esse ADP produzido quando o ATP foi hidrolisado, ele vai ser usado para regenerar ATP, como? A partir da oxidação de moléculas da nossa alimentação, que são daqueles nutrientes energéticos ou substratos energéticos que vão entrar na respiração celular, que é onde vai produzir a grande quantidade desse ATP necessário para a grande maioria das funções biológicas. Mas por que o ATP, gente? O que o ATP tem de tão especial? A quantidade de energia armazenada no ATP é uma quantidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, a partir de uma glicose, quando a gente ingere uma glicose, ela é uma molécula energética, ela vai ser oxidada na célula para poder produzir energia na forma de ATP. Quando ela é totalmente oxidada na célula, que é a respiração aeróbica, ela produz em torno de 32 moléculas de ATP. Para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que estava armazenada aqui nessa molécula de glicose. Então, tem que oxidar aos poucos a molécula de glicose e tirando energia aos poucos dessa molécula, convertendo em ATP, que é a forma utilizável, porque a célula não consegue utilizar direto glicose, até porque se quebrasse glicose, liberasse toda a quantidade de energia, isso seria fatal para a célula, porque é uma quantidade de energia grande e de uma forma que não é utilizada, é como se fosse para uma ideia dentro da célula, isso corresponderia a uma explosão, a uma bomba atômica dentro da célula. Então, o metabolismo acontece e foi adaptado ao longo da evolução justamente para fazer viável, tornar viável, extrair energias de moléculas muito ricas em energia e transformar em energia que possa ser utilizável na célula. Essa aqui é a nossa molécula de ATP, que é uma adenina, uma base, uma ribose, que é um carboidrato, um açúcar, fosforilada, por isso tri, né? É adenina trifosfato, ok? Só que quando a adenina está ligada na ribose, a gente passa a chamar de adenosina. Então, o ATP é adenosina, que é essas duas moléculas juntas, ligadas, trifosfato, porque são três fosfatos, ok? A quantidade de ATP que a gente tem em células, em diferentes células, varia bastante de organismo para organismo e também do tipo celular. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é em célula do fígado de rato, aqui músculo de rato, né? Aqui a gente tem fígado, músculo e neurônio, todos de rato. Olha a quantidade de ATP disponível lá dentro. Isso aqui em média, isso aqui geralmente se mantém mais ou menos constante. Por quê? Porque o tempo inteiro está produzindo mais, mas também está consumindo mais. Produz e consome, produz e consome o tempo inteiro, de modo que existe uma quantidade média que permanece na célula o tempo inteiro. Em qualquer momento, se a gente pegar lá a célula e for medir, ela tem em torno dessas concentrações. E é bastante variável. Em células de eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, em humanos, a gente tem uma outra quantidade. Por que ATP, ADP, AMP e fósforo? Esses quatro componentes químicos aqui, eles estão relacionados. Porque, vejam, o ATP é adenosina trifosfato, aqui é adenosina difosfato, significa que é o ATP sem um fosfato. Aí, o ADP pode perder um fosfato e se converter em AMP, adenosina monofosfato. E o fosfato que ele perde, geralmente, é na forma desse PI, que é o fosfato inorgânico. Então, por isso que isso daqui sempre está relacionado. Geralmente, quando essas concentrações aumentam, é porque aqui diminuiu. Se aqui aumenta, aqui diminui. E isso, em geral, está em balanço dentro das células. Veja, onde que está a energia do ATP? De novo, nas ligações químicas. Esse tipo de ligação química, ou seja, ligações de fosfato, de éster, de fosfato, são ligações ricas em energia. O que significa que quando hidrolisar, o que significa hidrolisar, significa quebrar uma ligação fosfato. Então, tira um fosfato daqui. E aqui era o ATP, três fosfato, ele passa a ficar ADP, só com dois fosfato, e perdeu um fosfato. Essa hidrólise, por quê? Porque é uma reação de quebra, em que tem envolvimento, participação da água nessa reação, por isso chama-se hidrólise. A hidrólise de ATP, quando a gente fala em hidrólise de ATP, está falando em hidrolisar uma ligação fosfato, a hora que quebra isso aqui, libera a quantidade de energia que estava nessa reação, e que é altamente exergônica. que é na taxa de menos 30, mais ou menos menos 30 quilojoules por mol. Esse ATP, ele também pode ser quebrado diretamente produzindo AMP. E daí, em vez de quebrar e hidrolisar um fosfato, hidrolisa dois fosfatos. E libera esses dois fosfatos juntos. E vai formar AMP. Então, esses dois tipos de hidrólise fornecem quantidade de energia diferente. Quando o ATP é quebrado a ADP, que é o mais comum, a maioria das reações de hidrólise de ATP é hidrolisado a ADP, libera aquele menos 30,5 pelos joules por mol de energia. E quando o ATP for hidrolisado, liberando dois fosfatos, ele libera uma quantidade maior de energia. Por que isso, gente? Ou seja, por que que é tão fácil hidrolisar o ATP? Geralmente, reações que são muito energéticas, ou seja, ligações, melhor, as ligações que são ricas em energias, elas são facilmente hidrolisáveis. Porque, geralmente, quando está ria, a molécula é rica em energia, é uma molécula instável. E a hidrólise geralmente tende a deixar a molécula mais estável. E, portanto, é mais favorável em termos termodinâmicos. Então, se vocês virem aqui, a gente tem muitas cargas negativas na molécula de ATP que causam repulsão dentro da própria molécula. Então, isso aqui facilita muito o rompimento dessa ligação. e daí o ATP que foi convertido em AMP agora tem menos carga negativa. Aqui tinha quatro juntas, que agora ele tem só duas. Então, essa molécula é mais estável. Além do que, essa molécula aqui é passível de ionização. Então, pode ter ressonância aqui, molecular, isso é coisa bem química. Mas só para vocês entenderem um pouco da onde vem essa questão de que é tão fácil romper essa ligação fosfato e liberar energia a partir do ATP. Ok? Muito bem. O ATP, além de ser usado nas reações acopladas, como aqueles exemplos que eu falei para vocês, eles podem ser usados também de outra maneira. Por exemplo, acoplado a transporte. Então, vejam, para poder transportar íons através da membrana, então aqui a gente tem um exemplo do próton sendo transportado para fora ou para dentro, precisa muitas vezes de energia. Então, veja, nesse influxo, ou seja, entrada de próton na célula, precisa de energia e daí usa ATP. E, geralmente, essas moléculas aqui transportadoras a gente chama de bombas. São bombas que têm uma função de transporte e que ela tem a capacidade de, junto, hidrolisar o ATP para fornecer energia. Então, esse processo aqui também pode ser usado também na respiração celular. Então, muitas vezes, a gente tem também o inverso, ou seja, o transporte de um determinado íon pode fornecer energia na célula, se for a favor do gradiente. Então, sempre que eu tenho transporte a favor do gradiente, esse transporte de íons através da membrana gera um gradiente energético. E isso pode ser utilizado como forma de energia. Então, nesse sentido de usar o transporte de íon como fonte de energia é o que a respiração celular faz lá na ATP sintase, em que ela transporta próton pela ATP sintase e essa energia pode ser usada, por exemplo, nesse exemplo da respiração para sintetizar uma molécula de ATP. Então, também é uma forma de energia que pode ser utilizada para a síntese de ATP e não só de quebra, porque a gente falou que o ATP vai ser sintetizado lá na respiração pela oxidação da glicose e pode ser também, às vezes, por um outro mecanismo que não é químico, mas é eletroquímico. Por quê? Porque depende de cargas aqui na membrana. Ok? Veja, a grande maioria do ATP produzido nas células dos organismos aeróbicos, que é a maioria dos organismos, ela vai ser sintetizada assim. Mas veja, para que isso aconteça, foi preciso oxidar a glicose. A glicose é um outro substrato energético que pode ser lipídio. Mas foi preciso oxidar um composto, uma molécula que tinha energia nela, ou seja, uma molécula oxidável, para que pudesse chegar no final da respiração celular, que daí corresponde a esse gradiente eletroquímico que produzia esse gradiente eletroquímico, para promover a síntese de ATP. Então, não é simplesmente dizer, veio lá, usiam, sabe Deus da onde, e daí dá para sintetizar ATP, então, sem quebrar glicose. Não. Foi necessário antes oxidar um composto, um substrato rico em energia. mas a gente tem outros sistemas também, dependendo da célula, que pode regenerar ATP dentro das células. Um exemplo é o músculo. Então, lá no músculo, a gente tem um composto que é chamado de creatina fosfato. Essa creatina fosfato, que é esse composto, ou seja, ela é fosfatada, a creatina fosfato, ela pode transferir esse fosfato para o ADP, produzindo ATP diretamente. Então, essa creatina fosfato, ela funciona como se fosse uma reserva de grupos fosforilas prontamente disponível para fosforilar ATP. Então, é a forma mais rápida de obter energia na célula muscular. A única coisa é que a quantidade é muito pequena, não mantém uma atividade física por longo tempo, que é o que a gente vê nesse gráfico. O azul aqui é a creatina fosfato. Então, veja, os primeiros segundos só, o músculo consegue utilizar ATP a partir da creatina fosfato. Uma parte em verde corresponde ao metabolismo anaeróbico, ou seja, a respiração anaeróbica, e a maior parte do metabolismo aeróbico, ou seja, a respiração aeróbica. E o ATP, isso aqui é um dado muito importante, gente, em termos de metabolismo energético. O ATP, ele é um doador de energia imediato, ou seja, ele é sintetizado, ele vai ser transportado dentro da célula para a localização que precisa, seja no citoplasma, seja dentro da mitocôndria mesmo, ou em alguma organela, e ele já vai ser utilizado. Ele não fica armazenado. É por isso que existe produção constante. Por que ele não fica armazenado? pelo mesmo motivo dele ser uma molécula altamente energética. Ou seja, ele é uma molécula instável que facilmente se hidrolisa no meio aquoso. E lembra que dentro da célula a gente está em meio aquoso. então não tem como armazenar ATP. O tempo inteiro a célula tem que produzir ATP para estar sendo usado. E para vocês terem uma ideia da quantidade de ATP que a gente gasta, existe em torno de 100 gramas de ATP no indivíduo e são consumidos cerca de 40 quilos de ATP por dia. Então imagina, só 100 tem ali no corpo inteiro se você pegar todo ATP do nosso corpo inteiro ele vai ter em torno de 100. Que é aquela concentração que eu falei para vocês agora há pouco que se mantém mais ou menos constante. Só que a gente gasta muito mais. Da onde veio todo esse ATP que não está aqui? Ele não está porque não é armazenado. Ele está sendo produzido e consumido produzido e consumido o tempo inteiro. Para vocês terem ainda uma ideia mais próxima ainda. Num exercício físico vigoroso o consumo de ATP pode chegar a meio quilo por minuto. Então a cada minuto a gente está consumindo meio quilo de ATP. Imagina o tamanho de trabalho celular. Só de pensar eu se fosse a célula já estaria cansada. Eu vou ter que produzir por minuto 500 gramas de ATP. 40 quilos por dia numa condição normal em repouso que a gente chama. Ou seja, você não está fazendo atividade física. Numa corrida de duas horas chega a gastar 60 quilos só em duas horas. Então é muita energia, muito trabalho celular para produzir essa quantidade de ATP necessária. Vejam, outra forma também de liberar energia em reações de oxidação para poder converter ATP. então a gente viu ATP sendo convertido lá, sendo convertido não, sendo sintetizado lá pelo transporte de próton, aquele gradiente eletroquímico que dependeu de oxidação de substrato energético, pode ter ATP lá na célula muscular a partir da creatina fosfato e eu posso ter algumas reações específicas também de oxidação que permitem a formação de ATP. e essa aqui é um exemplo, é uma reação da via glicolítica em que a oxidação de gliceraldeído 3-fosfato ácido 3-fosfoglicérico pode gerar ATP. De que forma? A reação na verdade acontece assim, não é assim como está mostrado aqui. Então primeiro esse composto vai ser oxidado e ele vai gerar na ADH. que é um transportador de elétrons. Ok? Aí esse composto aqui que é um composto bifósforo glicerato, ou seja, ele é bifósforo, tem dois fosfatos. Ele tem dois fosfatos na sua molécula, aqui e aqui. Esse composto quando for clivado, ou seja, quando ele perder esse fosfato aqui, né, ó, saiu o fosfato. esse fosfato pode ser transferido para o ADP e formar ATP. Parecido com aquele esquema da creatina que transfere o fosfato direto para o ADP. Tá? Isso aqui é o que acontece, por exemplo, na via glicolítica. É um mecanismo de síntese de ATP na via glicolítica. Né? que essa energia aqui, tá? Do 1,3-bifósforo glicerato, vai passar direto para o ADP para poder regenerar ATP. Ok? Então, a gente tem, né, como produzir ATP pela fosforilação oxidativa, que depende daquele gradiente eletroquímico, e posso produzir ATP nessas reações aqui de oxidação em que o potencial de transferência do grupo fosforila de uma molécula, como aqui do 1,3-bifósforo glicerato ou da creatina fosfato, passa para o ADP, produzindo ATP. E esse é um tipo de fosforilação que a gente chama fosforilação a nível de substrato. Então, quando a síntese de ATP é feita dessa forma de transferência de grupo fosfato de uma molécula diretamente para o ADP, a gente chama fosforilação a nível do substrato. E quando é lá na cadeia respiratória, é a fosforilação oxidativa. Mas vejam, não é só o ATP, que é uma molécula fosfatada rica em energia, a gente tem outras moléculas. Então, uma delas é esse composto que a gente acabou de ver, um 3-bifósforo glicerato. Outro, a gente também viu agora há pouco, que é a fosso-creatina. E a gente tem um outro ainda, que tem uma quantidade de energia maior ainda, que é a fosso-enolpiruvato, que está na via glicolítica. Então, se a gente for ver a quantidade de energia, o fosso-enolpiruvato está por aqui, mais de 60, ou um 3-bifósforo glicerato aqui, a fosso-creatina mais de 40. Todos esses três compostos têm mais energia que o próprio ATP. E tem que ter, gente. Por quê? Porque esses compostos vão fornecer fosfato para poder regenerar uma molécula de ATP. Então, é uma reação de síntese de ATP. Precisa ter mais energia que a própria molécula de ATP para conseguir sintetizar ela. Lembra, o ATP, ela tem uma quantidade de energia de menos 30. Menos 30 é a quantidade de energia na hidrólise de ATP. Para eu sintetizar ATP, eu preciso de 30. A síntese de ATP, a energia livre dele é mais, é positiva, 30.5. Então, eu preciso que essas moléculas que são os reagentes dessa reação tenham quantidade de energia maior. Então, tem uma energia livre maior que 30 e isso permite que ela forneça uma energia, uma quantidade de energia que seja maior que 30 para poder sintetizar o ATP. Ok? Aqui nessa tabela também está mostrado vários compostos, aqui de novo, esses que a gente acabou de falar, né, o do ATP, da fosfocreatina, do fosfenolpiruvato e da 1,3-bifosfogicerato está aqui. E outra molécula que eu quero chamar a atenção, que não é fosforilada, mas é uma molécula importante e altamente energética, é o acetilcoenzima A, já falei deles para vocês aqui hoje, inclusive, né, que é aquela molécula central do metabolismo. Então, toda molécula que tem esse grupo coenzima A também é energética, porque esse grupo, ele contém uma grande quantidade de energia. Então, toda molécula ligada à molécula de coenzima A também vai ser uma molécula energética. Então, essa aqui é a nossa molécula de coenzima A. Então, essa molécula toda enorme aqui, né, é um grupamento que tem grupos fosfatos também no meio, e cada vez que essa molécula estiver ligada a uma outra que está ligada ao acetil, acetilcoenzima A, mas ela pode estar ligada, por exemplo, num ácido graxo coenzima A, que a gente tem no metabolismo e em outras reações também, outras vias, né, essa molécula aqui é, a gente considera ela um carreador ativado, né, por quê? Porque tem uma parte altamente energética na molécula. Tá, então, toda molécula ligada com a enzima A também vai ser uma molécula altamente energética. E, normalmente, esse grupo final aqui é o grupo que participa das reações químicas, né, dessa molécula. Ok? Que é o, na verdade, o grupo químico, né, que também a gente viu grupos químicos na primeira aula, tá, dessa sequência, na aula 1. muito bem, então, a gente falou até agora das reações de transferência de fosfato como fonte de energia, né, agora eu quero falar das reações de óxido redução, né, porque cada vez que a gente fala em oxidação é porque também está envolvido redução, sempre numa reação quando um composto é oxidado porque tem alguém sendo reduzido, alguém em um outro composto sendo reduzido, por isso é sempre uma reação de óxido redução, tá, e na maioria das reações biológicas envolve a desidrogenação, ou seja, as oxidações são acompanhadas, né, com o íon hidrogênio, com o ganho ou perda do hidrogênio e não só do elétron, tá, esse elétron na verdade está junto com o hidrogênio, então cada vez que perde hidrogênio está perdendo elétron, aí portanto está oxidando, cada vez que ganha hidrogênio está ganhando elétron e portanto a molécula está sendo reduzida, tá, então o que está mostrando aqui só é a possibilidade desses grupos químicos, né, envolvidos aqui de serem oxidados nas vias metabólicas, ok, ou seja, são compostos de carbono, falei disso também da importância, né, e da versatilidade das ligações que esse átomo faz, que o carbono consegue fazer e uma das propriedades dela é justamente poder participar de diferentes reações de óxido redução, ok, então a oxidação de compostos de carbono, ou seja, compostos orgânicos, né, é uma importante fonte de energia celular, tá, então aqui, por exemplo, eu tenho, aqui todos são compostos de carbono, né, esse aqui que é o metano, ele tem mais energia do que esses daqui, ou seja, essas moléculas aqui, né, estão mais reduzidas, né, quanto mais reduzida tá a molécula, mais energia ela vai ter pra liberar, por quê? Porque ela vai poder ser oxidada em mais passos, cada passo de oxidação fornece energia, é o que tá aqui, ó, essas moléculas não estão envolvidas no nosso metabolismo, tá, ácido fórmico, ácido metanol, essas coisas, só pra vocês entenderem que a oxidação de compostos de carbono e os nossos nutrientes, eles são compostos orgânicos, é, promove liberação de energia, então veja, né, o delta G aqui, dessa molécula, né, se for oxidar essa molécula quanto de energia, vai diminuindo a quantidade de energia que a molécula tem, ok? Então a mesma coisa vale, né, pras moléculas que a gente usa como nutrientes, como fonte de energia, significa que cada vez que eu for oxidando essa molécula, vai liberando energia, por isso, quanto mais reduzida tiver a molécula, né, mais exergônica ela vai ser. É o exemplo, por exemplo, da glicose, é o exemplo de ácidos graxos, são moléculas altamente reduzidas, e portanto, elas podem ser oxidadas, vão sendo oxidadas passo a passo, e com isso conseguem liberar uma quantidade de energia grande, né, pro organismo. Mas essas reações de óxido redução, elas não acontecem livremente, é simplesmente perdendo e ganhando hidrogênio lá no organismo. Geralmente, essas reações dependem de moléculas transportadoras de elétrons, que estão participando das reações. Então, essas reações de desidrogenação, normalmente, envolvem esses transportadores de elétrons, que é o NADH, NADPH, e daí a gente vai falar também do FADH2, que são os três principais transportadores de elétrons. Então, o NADH é essa molécula aqui, então ela tem a capacidade de tanto se oxidar quanto de reduzir. Essa é a forma do NAD na forma oxidada. Agora, ele pode, esse NAD, ele pode ganhar elétrons, né, geralmente na forma de hidrogênio, acompanhado de hidrogênio, por isso hidrogenação, e ele vai ganhar um hidrogênio aqui na molécula, e essa é a forma reduzida. Então, essa molécula, ela vai ser uma transportadora desse elétron. Então, ela sempre vai estar participando das reações de hidrogenação com o outro composto, né, de modo que ela recebe o elétron do outro composto, ou ela doa o elétron para o outro composto. Então, ela sempre vai participar dessas reações, né, a partir do momento que ela consegue ganhar elétrons, ou aqui no caso hidrogênio, mas também quando ela estiver reduzida, ela consegue perder, né, então essa reação é reversível, ela vai participar sempre. Quando é o NADPH, qual que é a diferença? Essa molécula aqui tem um fosfato aqui embaixo, tá, aqui nessa hidroxila, é o que aparece aqui nessa parte que está representada aqui nesse esquema, né, de figura. Ah, teria um fosfato aqui, tá, essa é a diferença, mas da mesma forma ele poderia oxidar ou reduzir aqui em cima nessa base, igualzinho aqui. Tá, qual que é a diferença também entre NAD, ou que se é o NAD e o NADP? É o tipo de reação que eles participam. Né, o NADH está envolvido nas reações de catabolismo, ou seja, de quebra. Então, normalmente, quando vai quebrando moléculas, como, por exemplo, a respiração celular, vai liberando NADH. Então, eu tenho NAD oxidado que vai receber elétrons, porque, lembra, é oxidação da glicose, tá oxidando. Então, conforme vai oxidando, tá perdendo elétron, quem recebe esses elétrons, é o NAD oxidado e converte em NAD reduzido. Nas reações de biosíntese, quem participa é o NADP, tá, e isso por uma questão de especificidade da enzima, tá, então o NADP não está envolvido nas reações da respiração celular, e sim nas reações biosintéticas, tá, e em outras reações também, que são de, antioxidantes, né, com efeito antioxidante, tá, então aqui as vias catabólicas que a gente tem, então utilizam NAD, tá, e as vias anabólicas, tá, vão utilizar NADP, ok? Então, essa é a principal diferença que a gente vê é desses dois, dessas duas moléculas transportadoras de elétrons, tá, a outra é o FAD, a gente também usa, é, o mononucleotide de favina, mas ele é bem menos comum, né, o FAD é o composto mais comum que a gente encontra na célula, dentro das reações também de óxido redução, tá, então é o NAD e o FAD, principalmente nas reações catabólicas, tá, então esse FAD também vai poder receber elétrons, e reduzir, a forma totalmente reduzida, ele tá ganhando dois hidrogênios, tá, que é a FAD H2, que é a forma totalmente reduzida, quando ele liberar esse próton, esse elétron que ele recebeu, ele vai ficar na forma oxidada aqui também de novo, tá, parecido com o que a gente tinha lá é, pro NAD H, esse aqui também é só um esquema, também mostrando isso, a diferença do FAD e do FMN, tá, que esse é o mais comum que a gente tem, tá, que vai poder reduzir ou oxidar essa base, ok? Então, aqui, por exemplo, tá mostrada essas reações de desidrogenação, né, utilizando FAD e NAD, então aqui o FAD oxidado sendo reduzido, aí tá oxidando esse composto, e aqui de novo, esse composto vai ser oxidado enquanto o NAD vai ser reduzido, ou seja, esse composto reduz o que ele faz, perde elétron, tá, e ele vai perder elétron na forma de hidrogênio, lembra? E esse elétron na forma de hidrogênio que ele vai perder vai ser transferido pro NAD que tá oxidado e formar o NADH, tá, aí depois esse NADH vai ser utilizado em outras reações em que ele vai doar esse elétron, que na cadeia respiratória, ou seja, na respiração aeróbica, vai ser lá na cadeia respiratória mitocondrial, tá, que é o exemplo que a gente tem aqui. Então, esse NADH que foi reduzido lá, ele vai liberar elétron na cadeia transportadora de elétrons, tá, então esse transporte de elétrons aqui vai ser importante pra formar aquele gradiente eletroquímico necessário pra síntese de ATP. Então, esse transporte de elétrons aqui ao longo da cadeia, né, faz com que haja essa exclusão, né, ou saída de próton aqui formando aquele gradiente que é químico e elétrico, por isso que a gente chama de eletroquímico. E esse gradiente eletroquímico que foi formado aqui na cadeia transportadora de elétrons, aqui o exemplo do NADH, né, liberando elétrons, esse gradiente eletroquímico que foi formado de próton, ó, o próton volta e permite a síntese de ATP, que é aquela fosforilação oxidativa que eu falei lá atrás pra vocês. e aqui tá só o detalhe, né, dessa volta do próton aqui, tá, na ATP sintase, então, só que aqui tá o contrário a figura, tá, acabei deixando ao contrário, porque é a figura que tá no livro, né, vocês podem ver aqui pela posição das letras, mas em relação ao que tá mostrado na figura do lado, né, ela tá ao contrário, ela deveria ser assim, então esses prótons que estão aqui representam os prótons que estavam aqui, essas cargas positivas aqui, tá, e o próton aqui tá voltando pra matriz, que é isso daqui, volta pra matriz, tá, e com isso permite a síntese de ATP, ó, ADP mais fosfato sintetiza ATP, tá, pela fosforilação do tipo oxidativa. E aqui a gente tem essa visão geral, né, desses carreadores de elétrons, né, ao longo desse processo que é da respiração celular, que é de produção de energia. Então, aqui tá de forma resumida a respiração celular, né, aqui nessa via central, e ao longo da degradação da glicose, por exemplo, que tá mostrado aqui, tá mostrado também de ácido graxo, ó, vai liberando elétron, tá, libera elétron, e aqui, ó, libera elétron, vários elétrons. Só que, gente, esse elétron, né, não fica solto, né, esse elétron que foi sendo liberado ao longo das reações de óxido redução, é aquele elétron que tá na forma de hidrogênio e que vai ser usado pra reduzir, né, esses transportadores de elétrons, tá, e daí esses transportadores de elétrons é que vão transportar o elétron na cadeia respiratória, permitindo a formação daquele gradiente eletroquímico e, consequentemente, a fosforilação oxidativa, que é a síntese de ATP lá na cadeia respiratória, tá, então ADP com fosfato formando ATP, ok? Que é o que acontece aqui, de novo, tá, essa via central aqui, né, é a quebra da glicose em vários compostos, ou seja, vai oxidando a glicose, né, aos poucos, né, daí continua pra outra via na respiração aeróbica, até produzir aquelas moléculas transportadoras de elétron que vão levar esses elétrons liberados durante todo esse processo lá pra cadeia respiratória e produzir energia na forma de ATP. Aqui, eu tenho nesse slide as duas moléculas mais utilizadas como combustíveis, ou seja, como fonte de energia, nutrientes energéticos, ou ainda chamados de substrato energético. Substrato por quê? Porque é o composto inicial pra poder produzir energia, a partir da oxidação desses compostos que produz energia. Então, quais são os principais? A glicose, que eu acabei de falar, né, que é a principal fonte que veio lá da ingesta de carboidratos e o ácido graxo, que é da ingesta de lipídios. Então, uma fonte de carboidratos e uma fonte de lipídios. Então, se a gente olhar a molécula aqui, né, a gente pode começar a pensar, né, qual molécula vai liberar mais energia depois que ela for totalmente oxidada? Tá? Se vocês olharam, o que que vocês acham? Olha só, eu tenho aqui uma molécula de seis carbonos, eu tenho aqui uma molécula, olha, eu esqueci de contar quantos carbonos tem aqui, mas um ácido graxo muito comum é de dezesseis carbonos, né, ou seja, qual delas vai liberar mais energia depois que ela for totalmente oxidada? Porque aqui tá tudo reduzido, ó, né, CH2, 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 ou seja, aqui eu tenho muito mais ligações, muito mais átomos de carbono reduzidos, então é de se esperar que a hora que oxidar completamente essas moléculas, essa molécula vai fornecer mais energia, né, ou seja, qual delas tem maior potencial energético vai produzir mais ATP? É a mesma coisa, é aquela que tem maior capacidade de ser oxidada, ou de ser mais oxidada, de passar por mais etapas de oxidação, quanto mais etapas de oxidação, significa liberar mais elétrons na forma de próton, significa produzir mais transportador de elétrons, e portanto ter mais elétrons na cadeia transportadora de elétrons, lá na respiração mitocondrial, e consequentemente produzir mais ATP. Ok? Então veja, a glicose é sem dúvida nenhuma uma das moléculas mais utilizadas como fonte de energia, ela é utilizada para a grande maioria das células, todas as células são capazes de utilizar a glicose, a quebra da glicose é uma via metabólica, uma via metabólica bioquímica altamente conservada em todos os organismos vivos, e ela é uma molécula versátil, vamos dizer assim, que ela pode ser utilizada para gerar energia, que seria essa via aqui, ela pode ser utilizada para armazenar energia na forma de glicogênio, nosso no caso de animais, amido no caso de vegetais, então daí fica armazenado para quando precisa, seja quando não tem alimento disponível, essa glicose pode ser utilizada para gerar ribose, que é outro carboidrato importante para a produção de ácidos nucleicos, e também é uma via de oxidação que produz NADPH, ou seja, ela tem uma importância para produzir aquele transportador de elétrons importante para a biosíntese, e ela ainda pode ser utilizada para produzir outros carboidratos, outros tipos de carboidratos que vão fazer parte da estrutura, de matriz, de parede celular, por exemplo, então vários polímeros biológicos para a estrutura da célula, né, e também do nosso organismo como um todo, ok? Então, aqui é a via glicolítica, né, ou seja, é a primeira etapa de oxidação da glicose que ocorre no citoplasma da célula, e esse slide está aqui para mostrar para vocês que vejam, a via glicolítica, como eu falei lá atrás no começo, ela tem dez reações, né, se vocês olharem, está numerada aqui, essas reações acontecem de forma organizada, sequencial, mas ela é dependente de energia da mesma forma, tudo vale aquela questão de energia livre que a gente falou agora há pouco, então cada reação tem uma determinada quantidade de energia livre, algumas negativas, ou seja, exergônicas, outras positivas, endergônicas, então como que essas reações que tem o delta G positivo, e que portanto precisam de energia, como que elas conseguem acontecer na célula, né, e não atrapalham a velocidade da via glicolítica, porque a gente tem o acoplamento delas, uma sequência de reações que a maioria é exergônica, então está liberando muito mais energia aqui, então significa que essa reação acontece muito rápido, tá, essa reação aqui, nem tanto, mas essa próxima já acontece muito rápido também, tem bastante energia, então o que significa? Que essas reações altamente energéticas, né, impulsionam uma reação que não é favorável, essa reação aqui, olha, é reversível, essa é reversível, são reações que são menos favoráveis, né, então essas reações, elas são impulsionadas por outras que liberam energia, de modo que se a gente somar todas as energias de todas as reações, a gente vai ver que a via metabólica, ou seja, a via glicolítica inteira, se a gente for fazer o cálculo da energia livre, ela vai dar exergônica, ou seja, a via glicolítica inteira libera energia de menos 146 quilojoules por mol, tá, então essa energia livre aqui não é de uma reação, é da via toda, e é assim, dá pra gente ter uma ideia que a via é favorável, energeticamente, ok? Então, mas aqui tá a nossa via glicolítica, de novo, né, só pra mostrar que ela ocorre em duas fases, isso aqui é mais também pra estudo, numa primeira fase, essa via glicolítica, ela gasta energia, então nessa primeira fase, ela tá gastando duas moléculas de ATP, e na segunda fase, tá, vai liberar ATP, então eu tenho produção de ATP, né, aqui e aqui, e tem liberação de Nádia H aqui também, por isso que essa fase é chamada de pagamento, porque, porque é como se ela, essa fase paga a energia que a primeira fase utilizou, por isso ela é chamada de fase de pagamento, vocês vão encontrar isso no livro cada vez que vocês forem estudar. aqui está mostrada a respiração, tá, então o metabolismo energético, a nossa via glicolítica que eu acabei de falar, é só essa primeira parte aqui, então ali atrás ela estava detalhada nas várias etapas, aqui ela está resumida, só representada pelo composto inicial e o composto final da via, então a via glicolítica é a oxidação da glicose até piruvato, ela ainda não está oxidada totalmente, totalmente a glicose vai ser, é quando chegar lá na cadeia respiratória mitocondrial, então essa primeira fase é uma fase anaeróbica que acontece no citoplasma, ou seja, é independente do oxigênio, ou seja, pode ter oxigênio e pode não ter oxigênio que essa fase acontece igualmente, ok? Agora, daqui para baixo que está nesse quadro vermelho, depende da presença de oxigênio, por isso é a fase aeróbica da respiração celular, que daí compreende que esse piruvato vai continuar sendo oxidado ao longo dessas vias, todas, para que toda a energia que tinha lá na glicose seja liberada na forma de elétrons, esses elétrons entendam que vai estar sendo carregado pelas moléculas de NADH e FADH2, aqueles transportadores de elétrons, até a cadeia respiratória, para daí transportar elétrons, gerar aquele gradiente eletroquímico e poder sintetizar ATP. E é aqui que eu tenho a maior quantidade de síntese de ATP dentro das células, na respiração aeróbica, que é essa respiração que acontece dentro da mitocôndria. Muito bem, daí a gente fala também em regulação dessa via, ou seja, isso daqui é a mesma imagem anterior, que eu tenho a via glicolítica, aqui é a fase anaeróbica, citoplasma, e daqui para baixo a fase aeróbica dentro da mitocôndria. Então, isso daqui tem que estar regulado, ou seja, a quantidade de ATP que está sendo liberado na célula tem que ser regulado, porque um dos motivos é o que eu falei para vocês, ATP não é armazenado, o ATP vai ser sintetizado conforme necessidade. Então, a respiração celular tem que estar acontecendo em uma velocidade alta quando eu preciso de muita energia, como na atividade física, que a gente falou, eu falei lá atrás para vocês, que gasta quilos de ATP durante uma atividade física. Então, a respiração celular tem que estar acontecendo em uma velocidade alta. Agora, se eu estou em repouso, se eu estou dormindo, se eu estou parada, como eu estou aqui, apesar de estar falando bastante, eu estou aqui na frente, paradinha, sentada, falando para vocês, eu estou gastando menos ATP. E, portanto, a velocidade da respiração celular tem que estar diminuída. Isso tem que ser regulado. Isso corresponde àquela ideia de regulação do metabolismo. Vai regular a velocidade com que essas vias metabólicas vão acontecer. Uma das formas de regulação, ou seja, de controle desse fluxo do metabolismo é o controle alostérico. Controle alostérico é aquele tipo de controle em que a gente tem a enzima regulada alostéricamente. Gente, falei na aula de enzimas, se você tem dúvida, vai lá no nosso canal, procura lá a nossa aula, na aula 3 dessa série, vocês vão ver a regulação de enzimas. E esse controle alostérico geralmente está envolvido o mecanismo de retroalimentação, também chamado de feedback negativo, em que um composto produzido ao longo de uma via metabólica, ou então como na respiração celular de toda respiração, ele pode controlar, ou seja, ele pode regular a atividade de enzimas dentro daquela via e dessa forma fazer com que essa enzima fique mais ativa ou menos ativa, e portanto a via inteira vai ficar com maior velocidade ou menor velocidade. Isso, por exemplo, para a respiração celular pode ser feita pelo ATP, é uma das formas de regulação desse tipo de regulação. Então, o ATP pode exercer uma retroalimentação do tipo polostérico em enzimas do ciclo de Krebs, em enzimas aqui também da oxidação do piruvato e ainda da via glicolítica. Então, aumentou os níveis de ATP, ele mesmo pode inibir enzimas e diminui a velocidade. Ah, se o ATP diminuir, vai aumentar ADP. Lembra, se o ATP diminuir é porque ele foi hidrolisado, então daí eu tenho bastante ADP. Esse ADP vai fazer o efeito contrário, ele vai atuar em algumas enzimas e vai ativar para aumentar a velocidade da respiração celular e consequentemente produzir mais ATP. Então, esse é um tipo de mecanismo de feedback negativo, negativo porque é inibitório, tá, que é o que a gente chama de retroalimentação. Lembrem, trazendo de volta o que a gente já falou em outra aula, é a regulação regulação sempre vai ocorrer nas enzimas, ok? É a enzima que é regulada e dessa forma regula a velocidade da via, já que cada reação de uma via metabólica é catalisada por uma enzima. Outra forma de regulação é a modificação covalente, de novo, é um tipo de regulação enzimática em que a enzima vai ser fosforilada ou de fosforilada. Então, aqui fosforilou, aqui desfosforilou. E isso faz com que a enzima fique ativa ou inativa. Na aula de enzima também está explicado melhor para vocês essa modulação covalente. Outro é ciclo de substratos, ou seja, uma via metabólica acontecendo aqui. Essa reação aqui não é reversível, é do S1 para S2, mas ela pode acontecer no sentido contrário desde que catalisada por enzimas diferentes. Quando a gente fala que a reação é reversível, a gente está pressupondo que é a mesma enzima que catalisa, tanto num sentido quanto no outro. Ok? O fato de acontecer reação que precisa de enzimas diferentes para que ela ocorra, isso é muito importante no controle do metabolismo. Por quê? Porque daí eu tenho duas enzimas que podem ser reguladas de forma diferente, enquanto uma está ativa e a outra está inativa, fazendo com que aquela via metabólica só aconteça num dos sentidos de cada vez. Porque senão vira uma via metabólica que a gente chama de ciclo fútil. Por quê? Porque ela está acontecendo tanto num sentido quanto no outro, não faz sentido isso na célula. é a mesma coisa imaginar a respiração celular, o tempo inteiro está acontecendo nos dois sentidos. O que significa isso? Que o ATP que está ali sendo liberado, que ia ser produzido aqui, está sendo gasto aqui, ou seja, acaba não produzindo nunca uma quantidade de ATP que a célula precisa para outras vias. Então, é um tipo de controle importante. Outro controle genético, síntese de enzimas, ativação da síntese ou inibição, também falei lá no controle de enzimas. E o outro é a regulação em relação à respiração celular, que é a via energética, ou seja, produtora de energia na célula, que está relacionado com as concentrações de ATP e ADP, como eu mostrei agora há pouco para vocês. Aumenta ATP, o ATP inibe enzimas da respiração celular. Aumenta a ADP, o ADP ativa as enzimas da respiração celular. Então, ele controla a quantidade de ATP e ADP, de forma que a concentração desses compostos no meio permaneça mais ou menos constante. Por quê? Porque está sendo produzido só conforme necessidade. Diminuiu o ATP, produz mais. Aumentou o ATP, produz menos. E isso se mantém no balanço um tempo inteiro. Muito bem, pessoas, bioquímica é muito legal, não é fácil, por isso eu estou aqui fazendo essas aulas com vocês, por isso eu criei o canal, as redes sociais, o site, o blog, para trazer conteúdo de bioquímica para vocês de diferentes formas, na forma de aula, aula mais longa, aula ao vivo, algumas gravadas, materiais para que vocês possam ter alguns materiais, resumos, ou materiais mais simplificados para estudar, e também de estar aqui para que vocês me mandem os materiais, me mandem dúvidas, quais os conteúdos que vocês querem assistir, que tema você quer ouvir, a semana que vem nós temos mais uma aula, toda quarta-feira, 19 horas, agora já não vai ser, mas nessa sequência das quatro aulas, essas quatro aulas que a gente fez nesse mês, foi numa sequência de conteúdos para dar uma base para vocês de todo esse conhecimento da bioquímica, então foi de uma forma, cada um deles abordado de uma forma resumida, num conjunto todo de conceitos, a partir da semana que vem eu vou continuar com as aulas ao vivo toda quarta-feira, 19 horas, e vou preparar essas aulas de acordo com o que você precisa, então envia para a gente, envia que assunto, qual é a dúvida que você quer que eu discuta com você na próxima quarta-feira, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal, para que você receba o lembrete da aula que a gente vai ter a semana que vem, se você quiser receber nossos materiais, visite o nosso site, se cadastre lá no site ou no blog do SOS bioquímica.com para que você possa baixar e receber por e-mail inclusive os nossos materiais. E não deixe de nos acompanhar e de mandar as suas dúvidas e sugestões, porque eu estou aqui para ajudar você a entender bioquímica, ajudar você a não sofrer tanto na disciplina quando estiver fazendo a disciplina de bioquímica durante a sua graduação, ou se você está fazendo pós-graduação na área e quer relembrar alguns tópicos, alguns temas de bioquímica, envia uma mensagem para a gente para que eu possa construir essas aulas de acordo com a sua necessidade. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer enorme estar aqui novamente com vocês e poder ajudar vocês a entenderem esse assunto que eu gosto tanto. Eu sou apaixonada por bioquímica, quem me conhece sabe disso. E esse projeto que era montar o canal, montar o site, as redes sociais para vocês, é um sonho de muitos anos que agora eu coloquei em prática, esse momento de isolamento favoreceu que pusesse esse projeto, que era um projeto de vida, em prática aqui, para ajudar você a entender bioquímica e começar também a achar e a entender que bioquímica é muito legal. Ok? Te vejo na próxima quarta-feira e espero você me mandar o tema que você quer que eu aborde aqui para você. Até lá e tenha uma boa